Música 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 Eu sou inocente, mas por que me amou, que eu moro em te verão, que não se lembrou, ela grita já da noite. Esse é o aluno do Red, pô! Esse é o aluno do Red! Esse é o aluno do Red! Olha aí, Piro! Olha aí, Piro! Atenção, Tareia! Você ainda! O que mais tiver, mais tinha dentro da sua alma muito com teu medo E mesmo sem de quase nada, ele ainda tinha fé O homem que não tinha nada, tinha ao trabalho O homem que não tinha nada, ele deixou sofrer Mesmo que eu pensei de exigir para a pausa, ele sorria alegremente O homem que não tinha nada, tinha ao trabalho Hoje mesmo o homem vai, 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 vai Se matar, vai pro YouTube, hein Vai pro YouTube É, errou, é Errou Eu tinha um problema, onde antes mesmo foi cortado o cenário Subiu no posto e ele fez o sexteno E mais a noite reforçou o pedido pra Jesus No homem que não tinha nada, ele deixou sofrer Mesmo que eu pensei de exigir para a pausa, ele sentou sofrer O que mais tem nada, ele deixou sofrer Eu tinha um problema, onde antes mesmo foi cortado o cenário É muito forte Ali é muito forte, pode não Vamos de balança O que mais tem nada, ele deixou sofrer É muito forte, ele deixou sofrer O que mais tem nada, ele try E o outro É o bar do parceiro aí, ó Lotado Porque joga os direto Eu vou botar no meu canal, pô. Ah, valeu, valeu. Eu tenho o canal. Show. Aí, o bar do parceiro aí. Show de botala. Aí, lotado, ó. Rapaziada no churrasquinho, né? Braga aí também, hein? E o Peru jogando aí, Peru. Cadê esse? O geopausso. Tá ruim? E aí, ele dançou de tudo, olha aí como é que ele fica. E aí, ele dançou de tudo, olha aí como é que ele fica. E aí, ele dançou de tudo, olha aí como é que ele fica. E aí, ele dançou de tudo, olha aí como é que ele fica. E aí, ele dançou de tudo, olha aí como é que ele fica. E aí, ele dançou de tudo, olha aí como é que ele fica. E aí, ele dançou de tudo, olha aí como é que ele fica. E aí, ele dançou de tudo, olha aí como é que ele fica. E aí, ele dançou de tudo. 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 Vamos lá, vamos lá 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 Perú ainda perdeu o jogo Perú ainda perdeu o jogo E aí, como é que foi o jogo? Fala aí Pô, foi emocionante Peruzinho tá aí Vamos aí nesse fico aí Mas vai até amanhã de manhã Jogo vai direto Vai direto até amanhã de manhã Ó, filho, um jogo duro desse, hein? Ó, vou postar lá no meu canal, velho. Segue, segue, ó. Vira o cara aí, velho.